E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, como vocês viram aí no episódio anterior, nós fechamos o time já, o time tá completo, a janela de transferência também fechou e nós temos um jogo em casa contra o Hotterham pela FL Championship. Vamos jogar o time fechadinho, o time tá bom, vocês veem aqui o Marcos Guilherme já tá treinando, como mostrei pra vocês no episódio passado e vamos lá pro jogo. Antes um pouco, queria agradecer o Fred aí, Fred Vasques, o canal dele, provavelmente vocês conheçam já, que me colocou aí como canal da semana pra galera se inscrever e tal, encontrei com ele aí na BGS, no domingo dia 11, com ele, com o Rodrigo, com a Finco, com o Lise também, que é gente fina pra caramba, o Croco, que é inscrito do canal aí, Crocodilo, top, o cara é gente fina pra caramba também. E vamos lá pro jogo, valeu galera, foi muito bom o encontro aí. E vamos dar início aí o jogo no nosso estádio, Whole City. Eu tive alguns problemas com os jogadores, porque a maioria deles está em compromissos com a seleção, então acabou complicando um pouco, tive que colocar alguns reservas, tive que tirar a Rascaeta, tive que tirar uma galera aqui, mas vamos lá pro jogo. Tocou o Marcos Guilherme, primeiro lance, é só bater! Ah! Nossa, o Marcos Guilherme já é feio, ainda mais com essa face genérica aqui. Olha os caras chegando ao cruzamento! Ai que zica mano, os caras conseguiram uns passes meio ninja ali, ó, e um cruzamento que o nosso zagueiro, lógico né, não é a zaga titular, tomamos. Os caras aqui estão num contra-ataque violento, estão jogando a defensiva e no contra-ataque. Ninguém pega a velocidade deles não, tira a bola daí, que isso cara! Que zaga zoada mano! Tocou embaixo, Huddleston, passou, linda, só bater, tá lá dentro! Impedido velho, ah, não acredito! Ah, eu não acredito! Aproveita o contra-ataque, vamos! Fez o levantamento no pé do ar, que começou a bater, aí a caixa! Tá lá dentro, 2x1! Beleza moleque! Que dificuldade hein, tá difícil! Linda! Vamos Sandro! Vamos, tocou no meio! Devolveu! Aí a caixa! Ah! Meu Deus! Que isso, goleiro! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha a cagada velho! Oh meu Deus, o cara meteu um hat-trick na gente pela cagada do goleiro velho! Eu chutei mano! Ah, o que que é isso velho? Oh louco! Tomamos o quarto gol! Ai, só gol de cabeça velho! Só gol de cabeça! Vou substituir! Olha os caras chegando aí de novo! Não tem o que fazer! A máquina não erra um passe! Olha a bola na área! Tirou! Boa! A máquina não erra um passe! E olha o domínio do cara na linha lateral velho! Ele consegue fazer o impossível! Finalizou! Perdemos o jogo! Não tinha o que fazer! Eles não erraram um passe velho! Simplesmente eles não erraram um passe! Precisão no passe de 88%! O nosso foi 87%! Mas é impossível! Impossível, impossível! O cara marcou 3 gols! Nessa brincadeira nós caímos para a sétima! Vou colocar os jogadores para treinar! E nós recebemos o convite para a seleção do México! Vamos dar uma olhadinha! Será renovado se os resultados forem 12 meses satisfatórios! Chegaram as quartas de final! Vamos colocar para esperar! Confirmar a espera aqui! Temos algumas opções! E eu queria perguntar para vocês se acham que a gente contrata um olheiro para a base! A gente não consegue contratar o melhor! Tem que ser algum desses daqui! Provavelmente esse Vladislav Dubkov aqui! Que é a grana que a gente tem! Vai sobrar um pouco! Ou se a gente guarda esse dinheiro para futuras contratações! Depois que abrir aí o mercado! Preciso saber isso de vocês! E antes desse jogo! Com o Bristol! Eu preciso saber também se aceito ou não! A proposta para comandar a seleção do México! Se a gente espera alguma outra! Vamos dar uma olhadinha no que chegou aqui! Só novidades! Relatórios! Tal! Nada interessante! Mas eu preciso saber então! A gente aceita a proposta do México! Ou não! Ou a gente contrata o olheiro! Ou espera para novas contratações no futuro! Para esse jogo contra o Bristol City! Nós temos o time novamente voltando do compromisso internacional! Temos Snodgrass! Temos De Arrascaeta também em nosso lateral! Vamos ver se vai melhorar o time! Snodgrass! Tocou! Não tem ninguém fora da área! Tocou para o Maguire! Que vai dele mesmo na trave! Meu Deus do céu! Olha o Sandro aí! Passou! No meio! É só bater pelo amor de Deus! Que isso! É só marcar! Um pelo menos! Partiu Snodgrass para a bola! Será? Está lá dentro! Caixa moleque! Vai com o gol! Não consigo uma vez colocar-se infeliz para comemorar com a câmera! Está lá dentro dos 85 minutos! Snodgrass consegue desempatar o jogo! O jogo pegadíssimo! Está um golaço que falta! Não tinha muito com quem cobrar! Mas cobrado com o Snodgrass está lá no ângulo! Vamos Snodgrass! Toca embaixo! O tio mande! É só tocar em cima e a caixa! Está lá dentro! 2x0! 90 minutos! Os caras tiveram que colocar o time inteiro para frente! Para tentar pelo menos empatar! Mas o Snodgrass entra no jogo e muda tudo! O jogo acabou! O cara teve 54% de posse de bola! A precisão de finalização dele foi péssima! A precisão no passe foi igual a minha! Tive muito mais finalização! 13 finalizações para fazer 2 gols! O goleiro dele defendeu 10 bolas! É impressionante! Vamos iniciar um jogo em casa contra o Bolton! A gente precisa ganhar! Para melhorar a nossa posição aí na liga! Fim de primeiro tempo! Foi só toquinho para trás! Toquinho para trás! Eu vou ter que tirar o Akpon! Que ele não está fazendo nada! E colocar o Diomandica um pouco mais forte! Lindo! Do toque! Cortou para cima e está lá dentro! Nossa! Que golaço! É! Está lá dentro! Foi só conseguir um buraquinho ali! E a gente cortou para o lado! Quase perdi a bola ainda! Na trave e entrou! Diomand entrou para marcar o primeiro gol! Olha o contra-ataque dos caras aí! Meu Deus! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Boa! Vamos de contra-ataque! Boa! Tocou linda! Vamos Diomand! Vamos Diomand! É só bater! Ah, errou! Pênalti! Nossa Senhora! Que dureza, velho! Quem que cobra pênalti nesse time agora? É o Snodgrass! Cobra tudo! Cobra tudo! Snodgrass! Partiu para o pênalti! Vai de cavadinha! Está lá dentro! Pega aí, trouxa! Conseguimos aí! Eles tiveram 53% de posse de bola! Nós fomos melhor na finalização e nos passes! Mas eles enrolam demais com a bola, cara! O Livermore foi o melhor do jogo com 8.3! Sei lá porquê! Deu uma assistência! Finalizou! Deu o passe, tá? Por isso! Os caras jogaram no 4-4-2! Que por isso estava bem defensivo! E subimos para segundo lugar aí na NFL Championship por causa dessa vitória! Temos 18 pontos, assim como o Cardiff e o Preston! Estamos aí caminhando para ganhar esse título, hein! O Snodgrass tinha falado aí que ele estava jogando bem! Que ele estava meio preocupado por estar na reserva! A gente colocou ele no jogo! Ele agradeceu! Eu recebi pelo olheiro aqui duas opções! Na verdade várias opções! Mas eu selecionei as melhores foram essas duas! De lateral esquerdo só para a gente ter mais ou menos uma noção, né! Caso a gente precise mais para frente porque o nosso lateral esquerdo está bem velho! Eu vou pedir para observar esses dois! Temos aqui também algumas opções de meio campo! Esse meio esquerdo aqui, achei interessante! Vou pedir para observar! Não que a gente vá contratar! Goretzka também! Quem conhece já sabe que joga muito bem! E o Alilovic também pedi para observá-lo! Bom pessoal! Finalizo aqui então perguntando para vocês a questão! Primeiro, contrata um olheiro para a base ou não! Ou guarda essa grana para a gente futuramente se precisar contratar alguém a gente já tem! É pouca grana, né! Pouco dinheiro! São aí 548 mil! Mas talvez ajude alguma coisinha em futuras contratações! E também se eu devo aceitar a proposta para comandar a seleção da China ou do México! Na verdade, é até uma pergunta meio estranha! Porque se alguém escolher da China, pelo amor de Deus! Mas, dependo aí de vocês! Valeu! Falou!